E olha só o que temos ali na frente, dois Aquilobators conversando com o Sarco Será que eles estão tentando caçar aquele Sarco ali? É possível A gente tá aqui como filhotinho da Aquilobator, então eu tenho que tomar o máximo de cuidado pra não ser atacado Será que eu chego lá? Acho que não, né? Eu acabei de falar que a gente tem que tomar cuidado e eu já queria ir pra cima deles Maluco! Eu tinha visto o Estiracossauro nessa direção Então talvez a gente consiga encontrá-lo Ele era pequenininho, então até de repente dá pra caçar ele É difícil, mas não impossível Eu tô ficando com fome já, ainda não tô, mas ficaremos bem debilitados provavelmente Se a gente não encontrar alguma coisa Então é bom já garantir, né? Claro É, mas pelo que parece ele foi embora de fato, porque eu tô correndo aqui e até agora nada Ó, tem um Deinoqueiros lá do outro lado Eu acho que eu vou tomar uma água aqui antes da gente começar a migração E também vou ter que encontrar um lugar pra gente ficar, já que tá ficando de noite Não quero ficar caçando nada durante o escuro Até porque a gente é pequeno ainda, então fica difícil pra gente Não dá pra ver muito bem E eu tenho que tomar cuidado porque aqui é onde tinha aquele sarco Não dá pra dar bobeira Olha só onde o Mape está Bem no centro ali, numa ilha Isolado, sozinho Será que o amigo dele foi devorado? Ou será que é outro Mape, talvez? Pode ser, né? O sarco eu não tô vendo mais ele De repente devorou o amigo, né? Sei lá Vamos correr pra cá Deixar ele ali Parece que tá dormindo Tem ninguém atacando ele Opa! Aqui do outro lado, ali, ó Manda ameaça Só manda ameaça Porque a gente tá seguro aqui, ó Cara, ele não tá entendendo nada Ih, mandou um grito Altas comunicações aqui Mandar uma dancinha pra ele Ó Ih, não gostou da minha dança, cara É, mas o amigo dele se levantou ali, ó Ih, rapaz, ele tá indo Olha só Tá indo encontrar o brother E, pelo que parece O sarco realmente foi embora Senão teria atacado É uma boa oportunidade Pra ele devorar aquele Mape O outro tá ali em pé Olhando pra água Tá perplexo lá, ó Acabei de localizar um Latinivenatrix Lota ele, ó Vamos ver se a gente pega ele Já que eu tô com fome Eu acho que será uma boa adição Pra nossa alimentação Já que Ele é pequenininho Então a gente dá algumas bocadas E já conseguimos aqui encher Acho até que ele é filhote Pra falar a verdade Beleza, ele correu pra cá Vamos ver Será que subiu? É difícil porque Como ele é pequeno Ele consegue também Se camuflar facilmente De repente ele tá no meio do mato E eu até cruzei por ele Aqui, ó Toma Quase, galera, quase Ele tá correndo Cadê? Ele tá usando o matinho aqui Fica difícil de pegar Ali, ó Passou pra cá Toma Mordi Acertei Aí, dei mais uma mordida Ele tá tentando saltar em mim Eu acho que acabei perdendo Ele de vista O cara Desapareceu, maluco Cadê ele? Ué, ele tava aqui Entrou com certeza No meio do mato Aproveitou E se escondeu Atrás da colina Olha onde ele tá Lá pra cima Aqui, achei Ali ele, ó Toma Toma, acertei Beleza, vamos ver Ó, vou dar mais uma mordida nele Só esperar Ele tá bem aqui, ó Vamos ver se eu pego Ah, ele voltou Toma Mordi Nossa, passou voando Acertei Acertei Beleza Ele tá tentando me flanquear Pelo visto Ali, ó Vamos ver Tá, ele tá olhando pra mim Ó Ó Mandar amizade, será? Não, ele tá vindo Nossa, ele passou por cima Aqui, aqui, aqui Ai, quase peguei Acho que acertei agora Toma Mais uma mordida Ele é pequeno Eu também Aí fica nisso, né É isso mesmo Tipo, eu até poderia ficar correndo atrás dele E tal Mas A gente vai acabar ficando muito cansado Porque ele é rápido E consegue driblar Ó Viu, ó Não dá pra pegar ele Então Eu acho a gente ficar parado Esperando ele vir pra cima Eu acho que é melhor Nossa, ele saltou em mim aqui, velho Que isso Nossa Ele conseguiu O bom é que ele vai ficar cansado Assim que ele sair Vamos atrás Vamos fazer ele cansar, galera Vamos atrás dele Faz ele correr Faz ele correr Muito bom ter saltado em mim Perfeito Corre aí, garoto Aí, ó Vamos atrás Vamos atrás Ele vai cansar, galera Ele vai cansar Ó, ele tá ali Toma Peguei Acertei Acertei a mordida Vamos atrás Vamos atrás Aqui, ó Ele vai cansar, galera Ele vai cansar Aí, ó Ó Cadê que vem? Vem aqui, garoto Ele vai parar de correr, galera Ó, ele tá aqui no meio do mato Ele tá cansado Acertei mais uma Só que ele tá pra cá Cadê o cara, velho? Nossa, o cara usou o mato pra descansar, maluco O miserável é um gênio Ih, rapaz Tem um tiranossauro lá, ó E pra onde ele foi agora? O problema é que eu não consigo localizá-lo Será que ele tá aqui no meio do mato ainda? Não é possível, né? Vou morder aqui Vamos ver se a gente pega ele Não, ele não tá aqui, galera O cara sumiu, maluco Ele tava Ele tava aqui no meio do mato Desapareceu Cadê ele? Ah, não acredito que eu perdi ele Depois de uma batalha épica O qual a gente conseguiria derrotá-lo Doze segundos depois Encontrei o rabinho dele aqui, ó Ó, 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 ó Toma Acertei Aqui ele, ó Tá correndo Maluco, ele tá tentando fugir de qualquer jeito Consegui dar algumas mordidas pelo menos Ué, sumiu? De novo, véi? Esse cara é muito rápido É, agora de fato ele conseguiu escapar da gente Infelizmente Altas perseguições aqui Ao meliante É, sumiu Não tem mais como ver ele O cara conseguiu nos driblar de novo, véi Tá Agora vambora Vamos sair daqui Eu estou cansado, chefe Bom, agora pelo menos a gente já tá com mais uma habilidade Já tô ficando também completamente adulto O que é muito bom Facilita a gente a poder capturar mais algumas coisas De um porte levemente maior Olha só aqui na nossa frente tem um filhotinho, véi Ó, um filhotinho do Aspleto Vou ter que pegar, desculpa Mas é porque eu tô com muita fome Então vamos ter que caçar esse filhotinho Vem aqui pequeno Calma aí Ah, tadinho dele galera Mas Sério, não tem muito o que fazer Ó, tá aqui agora Ficou preso Aí Vamos comer Mais uma mordida Eliminado Infelizmente ele acabou caindo dentro da água Vamos ver se a gente consegue comê-lo Pera aí Eu evito caçar filhote Mas como a gente tá quase abaixo ali da metade E eu não tô encontrando mais nada Então Tive que pegá-lo E eu não tô conseguindo Aqui ó Beleza Vamos tirar um pedaço E devorar Aí A sua Morte não foi em vão Aí ó Perfeito galera Eu queria tirar na verdade toda a carcaça dali debaixo Mas a gente vai ter que ficar fazendo isso, né Tirando aos poucos E a gente também Pelo menos agora tá na fase adulta Fica mais fácil de Conseguir caçar alguma coisa Como por exemplo esse filhote aí Olha só Nem encheu, velho Pra vocês verem Mas pelo menos agora a gente tá mais tranquilo Eu até achei que nesse local A gente conseguiria encontrar alguma coisa Até perigosa Porque geralmente tem bastante Deino e sarco Por aqui Mas Olhando aqui ó Tem nada galera Tá vazio Caraca Caraca Não é isso né gente Vou correr pra cá Pera aí Ai 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 que eu tô ficando cansado Vamos correr aqui Girando Eles foram correndo Não, tão bem ali ó Ó os dois ali Eles acham que eu me afastei Mas não Só vim aqui e recuperar Estão gritando ali ó Vamos deitar pra recuperar um pouco Daí a gente já volta a atacá-los Agora vamos pra cima novamente Cadê eles? Se atiraram aqui? Ué eu tinha visto Eu tinha visto eles indo pra cá Vamos ver Aqui não Pra lá Será? Pode ser que eles tenham descido aqui ó E tentado me driblar Eu tava enxergando eles né Acho que eles desceram aqui mesmo Nossa Perdi metade da vida Legal Não, na moral Não consegui encontrá-los Eles conseguiram fugir de nós É muita floresta Pra gente conseguir localizar alguma coisa E eu acho que eu vou embora então Vamos deixá-los Conseguiram se afastar Então se safaram bem E bom pessoal A gente vai ficando por aqui Depois dessa pequena caçada falha Mas pelo menos a gente se divertiu bastante Ainda bem que a gente não tá com tanta fome A gente conseguiu pegar aquele daspletinho E ele ajudou a gente a se alimentar um pouco mais né Ficar tranquilo Então muito obrigado aí daspletinho Mas valeu a todos Então é isso Não esqueça de deixar o seu likezão Também aí ativar o sininho Para receber as notificações dos próximos vídeos E caso você queira ser membro do canal Como estes aqui Que estão aparecendo na tela Eu ficaria muito agradecido Então valeu a todos Até mais e tchau Fui Lembrando que tá tudo aí na descrição E no top com fixo Valeu E no top com fixo 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 E no top com fixo